E aí jovens, estamos de volta com mais um vídeo aqui de Call of Duty Mobile, daquele jeito meu povo. Hoje a gente trazendo a nova atualização, entrou aí no ar a nova atualização da Season 3, junto com o novo passe de batalha, não é verdade? Ambientado aí no paradoria e tal, as armas são bem bonitas, as skins também. E com toda a atualização, a gente sempre traz aí um tutorial pra moçada que não tá conseguindo logar, moçada que não tá conseguindo jogar. E o que a gente conseguiu fazer, meu povo? Com a cena da atualização, mudou muito o método desde a Season 2 passada do vídeo que a gente tem no canal. Trouxe outros vídeos, vou trazer pra vocês um novo método, como até melhorar o lag, o travamento, essas paradas todinha. Então acompanha, não pula nenhuma parte, porque tem muita gente que pula, né? E depois fica, ah, o meu não deu certo e tudo mais, ah, deu erro no meu, porque não assistiu tudo. Acompanha 15 minutinhos, geralmente 15 minutinhos, não vai cair o braço de ninguém, nem vai cair os olhos de ninguém. Mas antes de mais nada, quero pedir pra você, meu amigo, minha amiga, que não deixe o like, já deixa esse like aí embaixo. Se você não for inscrito no canal, aperta o botãozinho e inscreva-se do vermelhinho que tá aqui embaixo, certo? O like e a inscrição de vocês é muito importante para o nosso crescimento, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer aqui é o seguinte. Vocês vão ter que baixar a ferramenta Revo Uninstaller, que é essa daqui. Abri ela como administrador. Abriu. O que que vamos fazer? Procura aqui o Game Loop. Vai em Desenstalar. Eu geralmente crio um ponto de restauração do sistema pra caso dê algum erro, certo? Belezinha, aqui abriu. Desinstala. Coloco qualquer coisa, coloco sempre o mesmo erro. Sei lá, qualquer dessas opções não vai ter problema não. Beleza, vai até logo. Aí vocês apertam aqui Verificar. Seleciona tudo e excluir. Seleciona tudo e excluir. Beleza, aqui a gente já desinstalou o Game Loop. Porém, ficam as pastas raízes, elas ficam aí ocultas e guardadas, as pastas da Tencent. O que que a gente vai fazer? Vai vir aqui, ó. Vai vir aqui em Disco Local C. No caso meu, fica aqui. Procura essa aqui, AOWDR. Clique em Sim e Exclui. Beleza? O que que a gente vai fazer mais? Vai vir bem aqui, ó. Usuários. Então, vai aqui, ó. Exibir. Opções. Alterar opções de pasta e pesquisa. Modo de exibição. Desce na barrinha bem aqui e vai ter essa opção. Pastas e arquivos ocultos. Vai em Mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas. Coloque em Aplicar. Dá um OK. Vocês podem ver que já abriu aqui umas pastinhas meio transparentes. São as pastas fantasma. Essas pastas ocultas. Você vai bem aqui em Program Data. Vamos procurar aqui embaixo a pasta Tencent. Excluir a pasta Tencent. Não tem problema nenhum. Pode excluir. Belezinha. Feito isso. Vem aqui em Suárez. O nome do meu computador é DCA Games. Aí vai ter o nome do computador de vocês. Vem aqui na pasta AppData. Vem em Local. Procura novamente a pasta Tencent. Belezinha. Vem em Volta, no caso. E vem em Roaming. Procura novamente a pasta Tencent. Exclui ela. Beleza. Após feito isso daqui, pode fechar. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer o comando do botão do Windows. O botão do Windows é aquele da janelinha. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. É aquele que fica aqui embaixo, do lado do Ctrl. Certo? Vocês vão apertar aí a função Ctrl R. Certo? No Ctrl R, vocês vão digitar aqui. Temp. T E. M P. Normal. Aperta Enter. Vai ter todas essas partes. Isso daqui são arquivos temporários que ficam salvos aí no computador. Muitas vezes eles tomam espaço também, mas para evitar que dê algum conflito com o novo Game Loop, a gente dá um Ctrl A, selecionando tudo e deleta tudo. O que aparecer aqui, pode colocar em Ignorar sem problema nenhum. Beleza? Fecha essa pasta. Novamente, Ctrl R. Agora a gente vai em %temp, que é %temp, que é %temp, %temp, dá um Enter. Mesma coisa. Relacionar tudo e deleta. Fecha a pasta. Novamente, o Windows R. Vem aqui e agora a gente vai colocar prefetch. P R E F E T C H. Prefetch. Assim. Então, ok. Vai pedir permissão, vocês colocam em Continuar. Selecionar tudo. E excluir. Por que a gente faz isso? A gente apaga todos os arquivos. Provavelmente, quem nunca fez isso daqui, vai ter muito arquivo aí. Certo? São arquivos temporários. Não tem problema nenhum em tu apagar isso. Porque toda vez que tu for usar teu Windows normal, vai salvar os mesmos arquivos lá. É bom que dá uma limpada, dá uma melhorada aí no computador. Dá uma melhorada no desempenho. E não vai ter nenhum erro na hora da gente instalar a nova versão aí do Game Loop. Beleza? Eu vou pausar o vídeo aqui rapidinho, que é só pra gente reiniciar. Porque vocês vão ter feito todo esse procedimento. Reinicia o computador. Belezinha. Retornamos aí. Certo? Agora a gente vai baixar o Game Loop. Coloca bem. Game Loop 7.1 Beta. Esse que aparece pro primeiro. Abre aqui a página. Vem aqui embaixo. E vai ter Game Loop 7.1 Beta. O que vocês vão escolher? Vocês vão escolher essa versão aqui. Inglês Global 7.1 Beta La Test. Seleciona ela. Vai esperar esses cingudinhos. Beleza. Agora que já baixou, a gente vai botar pra executar ele aí. Eu sempre escolho pra colocar no meu SSD. Ele tem um comando que já vem direto pra particionar dele. Mas só que eu prefiro selecionar no meu SSD pra ser mais rápido, né? Pra o jogo ser mais rápido. Vamos instalar. Beleza. Start. Abriu. Vou bem aqui, ó. Vai vir em inglês. O emulador. A gente vai em Settings. Vem bem aqui embaixo, ó. Tira pra cá, pra baixo. Coloca. Português. Beleza. Muita gente reclama. Ah, meu mapeamento de tecla não tá funcionando. O que vocês vão fazer? Vem aqui, ó. Deixa eu salvar logo que daí ele vai ficar português. Agora, ó. Centro de configuração. Muita gente reclama. Ah, meu mapeamento de tecla. Meu mouse não tá pegando. Meu boneco tá... Tá... Usar a chave do chefe. Seleciona ela e dá o OK. Aqui ele já tá abrindo. Vai instalar o motor. Tá feita a parada. Agora a gente vai em Call of Duty Mobile. Achamos o código. Aperta em Instalar. Vai aparecer por aqui o progresso bem aqui nessa setinha acima. Aí vai começar a instalar o jogo. Aí já vai tá instalando o jogo. Certo, meu povo? Vai em Play Now. Next. Start Game. E vamos aí esperar baixar a atualização. E pode ver que já entrou aí a nova tela da atualização. Tá bem bonita, né? Tá top. Espera baixar. Vou acelerar até chegar lá na frente. Mas pode ver que já deu certo. Já tem a musiquinha e tudo aí, ó. Eu geralmente uso a minha senha do Activision. Mas ultimamente tava bugado. Vou testar agora pra ver se vai funcionar na Activision. Se não funcionar, vou já falar pra vocês aqui no Facebook. Porque tava com bug realmente esses dias que não tava pegando pela Activision. Então, vou tentar entrar aqui pela Activision já. Bom, deu certo pela Activision. Então, aquele bug que tava acontecendo de entrar pelo login da Activision dando erro, já foi consertado. Eu prefiro a Activision porque teve um tempo aí que o pessoal tava falando que a gente tava entrando pela senha do Facebook e tavam hackeando. Então, é por isso que eu entro. E é isso, meu povo. Podem ver aí, ó. O jogo pegou. Tá bonitinho. Tá liso. Certo? Pode ver já com a nova animação aqui atrás e tal. E agora o que que eu vou fazer? A gente vai fazer a configuração pra dar menos lag e menos travar o jogo. Beleza? O que que eu vou fazer? Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. O segredo pra ele travar menos, pra rodar mais liso é... Além do emulador aí, esse novo que a gente tá usando, a gente vai aqui em painel de controle. Tá? Tem placa de vídeo. É isso daqui, ó. Vamos em painel de controle. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vai vir aqui, ó. Ajustar as configurações da imagem com visualização. A gente vai usar aqui embaixo. A minha, ela vem assim, ó. Use as configurações de imagem avançadas 3D. Mas eu seleciono aqui e vou deixar em qualidade. Não é desempenho nem equilibrado. Qualidade. Bota um aplicar. Beleza. Foi aplicado. A gente vai vir aqui nessa opção, ó. Gerenciar as configurações em 3D. Vamos puxar a barra de rolagem aqui pra baixo. A primeira coisa que a gente vai mexer é bem aqui, ó. Filtragem de textura, qualidade. Pode ver, a minha, ela vem em desempenho. A de vocês provavelmente também vai vir em desempenho. O que vocês vão selecionar? Alta qualidade. Não é qualidade que tá aqui em cima. É alta qualidade. Selecionei alta qualidade. Outra opção que a gente vai colocar aqui, ó. GPU com renderização OpenGL. De todo mundo vem de pré-fábrica, seleção automática. O que que a gente vai colocar? A nossa placa de vídeo. A minha, no caso, é uma NVIDIA GT Force RTX 2060. Seleciono a placa de vídeo de vocês aí. Beleza. Aí, desce mais um pouquinho aqui. E a gente vai vir aqui, ó. Multiframes, Sampled, AA, MFAA, suavização. Geralmente vai vir desligado. O que que vocês vão fazer? Colocar ligado. Beleza. Filtragem de textura, alta qualidade. GPU, renderização OpenGL, coloca a placa de vídeo. Multiframes, Sampled, deixa ligado. E tá com aplicar aqui. Pode ver que já foi selecionado, tudinho. Tá perfeito. E vamos aqui, ó. Configurar Surround. Selecionou aí embaixo. Tem configuração Pix aqui do lado. Tão vendo? A gente vai lá. Geralmente vai vir em seleção automática. Coloca a placa de vídeo de vocês. E coloca em aplicar. Ele vai aparecer o aplicando mudanças aí. Beleza? E é isso daqui que vai ajudar muito a não travar mais. Vai dar uma suavizada na travada bonita. Vocês vão perceber. Agora eu vou mostrar pra vocês as configurações que eu uso no meu PC. Lembrando que... Não é as configurações pra todo mundo. Mas caso você tenha uma configuração parecida com a minha, de PC. Aí se você quiser tá utilizando, você utiliza. Eu venho aqui em Sim. Beleza. Agora eu vou aqui em Centro de Configuração. Minha configuração. Que nem eu tô lembrando. Não é a mesma configuração pra todo mundo. Vou aqui. Configurações do motor. Se eu tenho placa de vídeo, eu uso OpenGL. Se eu não tenho placa de vídeo, tenho só aquela placa de vídeo embutida. É DirectX. Como eu tenho placa de vídeo, é OpenGL. Eu deixo aqui. Ativar cache renderização. Deixo forçar cache. E deixo otimizar renderização. A ideia da prioridade eu nunca coloco porque trava muito. Não sei porquê. E a sincronização vertical também. Não adiciono. Configurações anti-análise. Deixo desligada. Configurações de memória. Eu tenho 16 GB de memória. Então, eu geralmente uso 4 GB pro emulador. Tem gente que pode usar metade. Usa 8 GB. Mas eu uso 4 GB. Configurações do processador. Eu tenho 8 núcleos de processador. Eu aconselho você a ver quantos núcleos de processador você tem. E aí, seleciona. Eu geralmente entrego a metade pra cá pro emulador. Eu coloco um 4. Aí, eu vou em configurações de taxa de resolução. Eu gosto de jogar em HD. Deixo aqui em 1920x1080. A DPI, eu deixo 160. Porque meu mouse tem botão de DPI. Então, eu não preciso. No caso aqui, é outro falante. Os fones, eu deixo a mesma coisa. Salvei. Vou novamente. Agora, configurações de modelo. Tem os modelos comuns. No caso, eu nem mexo aqui. Eu já deixo logo o Congrephone 2. Configuração de jogo. Eu deixo aqui em HD. Aqui, eu deixo o HD. E o padrão. Não adianta eu querer colocar 60 FPS. 90 FPS. Porque não vai. Porque o padrão pro COD Mobile vai ficar travado. Certo? E aí, eu salvo. E com isso, chegamos ao fim aí do tutorial, meus queridos. Viu como foi rapidinho? É tranquilo. Não pula nenhuma parte que vai dar tudo certo. Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês. Se puder, compartilhe esse vídeo com o maior número dos amigos aí. Pra gente estar ajudando todo mundo a estar jogando perfeitamente. E levantar a comunidade desse jogo que a gente ama tanto. Quero pedir a você novamente, meu amigo, minha amiga. Que deixa aquele like top aí. Se você não for inscrito no canal, já aperta o botãozinho do inscreva-se aí embaixo. E falar novamente. O like e a inscrição de vocês é muito importante pro nosso crescimento. Graças a Deus a gente já tem crescido. Graças a ajuda de vocês aí. Muito obrigado mesmo. E também deixa o comentário de vocês pra gente ficar por dentro do que pode estar acontecendo. O que vocês estão achando do vídeo. O feedback de vocês também é importante. Porque a gente vai aí moldando o vídeo do jeito que vocês gostam. E também tem muita gente que muitas vezes não consegue. E a gente vai ajudando ali pela parte do comentário. Beleza, meu povo? Então eu vou ficando por aqui. Fui. Uma boa noite a todos. Tamo junto. Que é nóis.